Conheça, no programa desta semana, a opção encontrada por jovens com deficiência para lutarem contra o estigma e a discriminação. Dá-lhe o escudo para lutar contra a discriminação. São os predicados, realmente são muito importantes para a pessoa com deficiência. Por isso, então, isso dá-lhes muita força para podermos continuar. Saiba mais sobre este projeto no programa da TV Surdo desta semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri